Hoje nós temos uma das maiores histórias aí dos jogos e uma das piores ao mesmo tempo, porque o que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo não é brincadeira, meu amigo. Hoje nós iremos falar da empresa conhecida como Silicon Knights, que desenvolveu o jogo chamado Two Human, e como esse projeto levou a empresa com uma série de erros à falência, não apenas no projeto do jogo, que saiu uma deveras porcariazinha, mas como algumas decisões da empresa levaram a um dos maiores casos de treta da história dos jogos. Já é tudo antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. A Silicon Knights é uma empresa de videojogos que foi fundada lá em 92, e o seu primeiro jogo lançado foi o Cyber Empires, que era um jogo de estratégia top-down lançado lá para o Amiga, para o Atari ST e para o DOS. O foco deles eram basicamente os jogos ali de computadores. Mas, bem, depois de lançar alguns títulos para o computador, sendo seu último em 96, um título muito conhecido pela grande maioria, que deu inclusive sequência a um dos jogos mais legais da era do Playstation 1, nós temos aqui o Blood Omen Legacy of Ken. Depois o Legacy of Ken foi ali dado para outra empresa, onde a gente teve o fantástico Soul Reaver, que aí já não tinha nada da Silicon Knights mais envolvida nesse projeto. Embora tenha começado a ser feita para criar jogos no PC, ela saltou ali de pouco em pouco em plataformas, abandonando o PC no próprio Legacy of Ken em 96. Em 99, ela anunciou o seu primeiro grande projeto, que seria o jogo 2Human, que sairia em 99 para o Playstation 1, mas que entrou no desenvolvimento bem conturbado. E o jogo era, assim, esperado até um pouco ser um sucesso por eles, pelo fato de que o jogo teria 3, seria uma triologia de jogos. É, isso daí é ter uma moral um pouco alta já de imaginar que o seu jogo vai vender o suficiente para conseguir uma triologia, sabe? Mas como eu falei, o jogo entrou em um conturbado desenvolvimento, e vocês sabem o que acontece, né? Jogos que entram em desenvolvimento conturbado. Esse destino aí é triste, mas muitos acontecem. Mas aí, né, tudo mudou, porque o jogo iria sair lá para o Playstation 1, e blá blá blá, a alegria de viver, até que, de repente, eles mudaram o foco e criaram uma parceria com uma outra empresa. Sim, a parceria com a Nintendo. E eu devo dizer que a era de ouro da Silicon Knights foi no console da Nintendo. A Nintendo buscava alguns títulos mais maduros para o seu GameCube. E a Silicon Knights foi ali, né, uma das empresas que ajudou a construir. Inclusive, ela trabalhou com empresas de muito sucesso na época. Um dos jogos, inclusive, que é considerado o melhor jogo deles é o Eternal Darkness, que foi lançado em 2002. E o jogo era um jogo ali de terror, e que você tinha um medidor de sanidade, onde as coisas iam acontecendo, a sua barra de sanidade ia aumentando. E isso daí foi uma das coisas mais chamadas, mais chamativas do jogo. O jogo é considerado um dos melhores títulos ali de terror do GameCube, inclusive. E muita gente adoraria ver uma sequência desse jogo. Esse aí, pra mim, foi o maior ponto alto da Silicon Knights. Junto com isso, a Silicon Knights também trabalhou no remake muito bonito de Metal Gear Solid 1, que era o Twin Snakes, que veio pro GameCube, que além dos gráficos refeitos, possuía várias coisas e a mais na história. Inclusive, é uma ótima edição pra você jogar do Metal Gear Solid. É muito mais bonito que o PlayStation 1. Tudo tava indo até bem, né? As parcerias com a Nintendo tava dando certo, os jogos estavam saindo, né? Embora o Atelion Dax não tenha vendido tanto, tenha se tornado até um jogo meio que de nicho, ainda assim, as vendas eram boas. Porém, né? Eles não desistiram da sua ideia ainda de desenvolver o Two Human lá de 99. O jogo ainda meio que estava em projeto, embora tenha sido deixado bem de background com essa parceria da Nintendo. E eles quebraram totalmente a parceria com a Big N e foram trabalhar com a Microsoft para lançar o seu aclamadíssimo Two Human, que foi lançado lá em 2008, de fato. Quase 10 anos, mais ou menos, do que ele deveria ser lançado, sim. Mas saiu o jogo. E o jogo, ele sofreu um rebooting em 2005. Dessa forma, ele foi recriado do zero. E aqui a gente começa a mutreta relacionada a este joguinho maravilhoso. Sem dúvida, hoje, se você quer ver gráficos, pelo menos, nos jogos, a primeira coisa que vem na sua mente para desenvolver jogos com gráficos bonitos é a Unreal Engine. E hoje, a gente tem diversos jogos sendo desenvolvidos nela. Naquela época, estava ali no começo, já estava na Unreal Engine 3, e ela já era bem reconhecida. Mas ela já estava no começo ainda para fazer um grande sucesso. E, né, nessa expectativa, a Silicon Knights falou, pô, vamos desenvolver na Unreal Engine 3 e conseguir uma licença com eles para desenvolver o seu projeto. E esse foi o começo do fim para a Silicon Knights. Ou se foi. Bem, o Two Human começou a ser desenvolvido. E, maluco, esse jogo, por incrível que pareça, e por mais que muitos nem tenham ouvido falar ou nem sabem direito o que é o Two Human, ele teve o orçamento estipulado entre 60 a 100 milhões de dólares, cara. Foi um dinheiro muito alto. Para você ter noção, esse é um dos cinco jogos mais caros da história, superando o Red Dead Redemption. E vocês sabem que a Rockstar faz joguinho caro. Então, esse jogo foi muito caro. E vocês sabem que, se você nunca ouviu falar desse jogo, ou talvez só tenha ouvido falar por cima, provavelmente você sabe que as vendas não foram tão boas dele. Imagina um jogo gastar 60 milhões e você ficar olhando no relatório de vendas e você falar, meu amigo, o que vai acontecer com a minha vida agora, sabe? O jogo teve estipuladas ali vendas de 700 mil cópias, mais ou menos. E o jogo, ele já estava envoltos de expectativas baixas antes do seu lançamento. Isso porque, algumas coisas que foram mostradas não agradou tanto o público. E o público meio que confirmou a qualidade do jogo quando ele teve um ano antes uma demo mostrada na Xbox Live, que inclusive foi baixada 900 mil vezes essa demo gratuita. Uma das demos mais baixadas da história da Xbox Live. E a galera confirmou que o jogo parece estar meio que marromeno, sabe? E isso já estava mexendo com a Silicon Knights já até um pouco antes disso acontecer. Bem, aqui o jogo é um jogo de RPG terceira pessoa onde existe uma história meio que futurística mas que ambientada na mitologia nórdica onde tem os Aesir, por exemplo, os deuses lá de Asgard. Porém, eles são meio que robóticos e com peças robóticas no corpo. O jogo passou por problemas desde bugs sendo relatados pelas análises como os controles eram bem ruins e vários outros probleminhas como level design o jogo sendo bem enjoativo. Em geral, o 2Human apesar de tanto tempo de desenvolvimento foi aquilo. Demorou muito pra sair e quando saiu não era tão bom assim. E foi muito criticado aí. Embora alguns elogiem a história do jogo o resto era bem zoado. E bem, antes do lançamento entre 2006 e 2007 parte da culpa do jogo ser ruim viria à tona. Pelo menos na visão da empresa Silicon Knights que estava desenvolvendo o jogo. porque ela foi lá e processou a Epic Games. E eu falei aqui foi o começo do fim. Ela alegou nesse processo contra a Epic Games que haveria uma quebra de contrato por parte da Epic Games. Pelo fato de que o jogo não conseguiu se ajustar à End e a End não conseguiu se ajustar ao jogo da forma que eles queriam fazer o game. E eles não conseguiram o suporte adequado da Epic Games. Então eles declararam que a Epic Games estava vendendo o Real Engine como uma forma de agarear dinheiro com falsas promessas para poder fazer o seu projeto na sua própria End que seria o Gears of War. Que inclusive é conhecido por ser um dos maiores sucessos da Real Engine na época. E por causa disso isso teria atrapalhado totalmente a criação do 2Human atrapalhado totalmente em questão de dinheiro e gasto que a empresa teria tido com o projeto simplesmente para poder gastar o dinheiro com Gears of War e não deram o total suporte. Isso daí poderia de fato até conseguirem alguma coisa ou se eles sei lá brigassem muito ali na justiça eles conseguirem algum respaldo da Epic Games. Porém o que eles fizeram eles perderam a total razão e isso foi o motivo do fim da empresa basicamente porque o que aconteceu no meio de toda esta alegação eles falaram que a Real Engine não foi o suficiente para eles conseguirem desenvolver esse projeto então eles precisaram migrar o jogo para uma Engine própria dele e isso custou tempo de desenvolvimento porque o jogo tinha que sair em 2006 e ele só saiu em 2008 que custou custo de funcionários mudanças e etc para uma nova Engine então eles mudaram para uma nova Engine ó observem que existem muitas aspas aqui nessa nova Engine deles acontece que a Epic não aceitou esse processo e decidiu processar de volta eles porque eles descobriram que em um dos projetos que eles estavam fazendo junto com a Sega a Engine que eles estavam desenvolvendo era uma modificação da Engine da Epic Games era uma modificação da Real Engine e eles viram que a Two Human o jogo Two Human tinha abandonado a Real Engine para fazer a sua própria Engine e essa sua própria Engine era nada mais nada menos uma Engine construída copiada da Real Engine e isso infligia totalmente os direitos autorais eles conseguiram ver nos códigos que inclusive existiam milhares de linhas copiadas ali e até comentários dos desenvolvedores dentro do código se você é muito a way de programação quando você está desenvolvendo algum projeto você pode colocar comentários no código tipo isso aqui faz isso isso aqui faz aquilo em um projeto muito grande existem desenvolvedores que colocam até piadinhas às vezes brincando ali com os outros desenvolvedores e acaba que esses comentários vão ali no código do negócio ninguém vai ver porque é um comentário mas vai inclusive então esses comentários dos desenvolvedores dentro da Epic acabaram indo junto ali e eles perceberam mano esse código foi totalmente copiado nosso e aí a Epic que estava sendo acusada de uma coisa ela foi lá em contrapartida processou de volta a Silicon Knights porque eles tinham quebrado contratos porque eles deveriam desenvolver o Two Human na Unreal Engine 3 e mudaram infligiram copyrights usando ali o código da Unreal Engine em sua engine e também estavam usando códigos da Unreal Engine sem permissão para desenvolver um jogo junto com a SEGA e também isso não tinha nenhum tipo de contrato e isso também foi quebrado agora você imagina a treta a empresa estava acusando de um negócio e os caras conseguiram provar ao contrário dar um contra golpe nos caras provar que eles tinham copiado todo o projeto da Unreal Engine para fazer o projeto deles é óbvio que a Epic ganhou essa treta aí né foi dado um relatório que teve evidências nos documentos que provavam que a empresa do Dennis Dyack que é o criador ali da Silicon Knights maliciosamente tentou esconder um roubo alterando nomes de variáveis do código do motor e linhas de códigos poderiam chegar a milhões e os advogados da Epic fizeram esforço significativo para revelar o escopo e a amplitude ali mostrando por A mais B que esse código havia sido copiado e as evidências eram esmagadoras de acordo com o relatório porque esta cópia não tinha apenas o código que continha ali dentro da engine da Epic Games como também os comentários de funcionários como eu falei para vocês e aí então a empresa foi processada e teve que pagar 4 milhões de dólares para a Epic Games mas esse número dobrou porque não apenas isso como a Epic Games teve um estresse e um caso com advogados e o próprio criador ali o Dennis Dyack ele vinha a público muitas vezes comentar esse caso que foi uma exposição uma exposição desnecessária para a Epic então esse número aumentou para 9 milhões de dívidas agora você coloca na balança um negócio um jogo que teve mais ou menos 60 milhões de orçamento para ser desenvolvido vendeu apenas 700 mil cópias e ainda teve que pagar 9 milhões de processos acho que a gente sabe qual é o futuro do negócio e ainda piora mais um pouquinho porque na sentença foi ordenado que a Silicon Knights apagasse todo o projeto não só do Two Human como esse projeto da SEGA e outros jogos que estavam em projeto deles e que todas as cópias de Two Human fossem destruídas e tiradas de comercialização e esses custos de retiradas lojas etc tudo era em cargo da Silicon Knights de fazer embora a gente sabe que justiça demora um pouco a correr esse processo começou em 2007 e foi terminar lá em 2012 e nesta época eles ainda estavam pagando já o que estava acontecendo com o lançamento do Two Human ter sido um fracasso que eles ainda estavam fazendo um jogo que era o jogo do X-Men que isso refletiu totalmente o que estava acontecendo com o estúdio porque o jogo foi horrível horripilante um fracasso o X-Men então a empresa finalmente decretou falência em 2013 em um dos maiores desastres do mundo dos jogos esse jogo pelo menos não teve tanta hype igual outros projetos mas no mínimo ele foi muito desastroso e o Dennis que é o criador ali ele não desistiu ainda do mercado de jogos mas a maioria das suas tentativas falharam não sei se foi em parte por causa ali simplesmente das mutretas que ele se envolveu mas as coisas parecem não dar muito certo para o cara em 2013 ele tentou lançar uma campanha de financiamento coletivo para o seu jogo Shadow of Eternals que era um jogo que seria um sucessor espiritual lá do jogo mais aclamado deles que seria o Eternal Darkness esse daí não foi para frente ele queria um milhão de dólares mais ou menos de financiamento eu acho que ele conseguiu uns 10% disso então ele tirou o projeto do ar bem talvez isso seja até bom porque era para ser um sucessor espiritual do Eternal Darkness que é um jogo IP da Nintendo o sistema do Eternal Darkness ali de susto né de sanidade parece que era patenteado pela Nintendo também talvez ele tenha se livrado de um baita de um processo também e hoje em dia o seu projeto que está sendo desenvolvido é o Dead House Sonata que é um jogo ali de aventura terceira pessoa que é inspirado em outro título deles que é o Brute Homem que é um jogo que vai ser gratuito porém com microtransações mas vendo o que eu vi desse projeto e o que a galera fala dele ou melhor o que as duas pessoas falam dele porque quase não tem ninguém lembrando ou falando desse projeto eu acredito que ele vai ser também uma falha comercial infelizmente talvez não sei mas é isso que aconteceu nas maiores destruições da indústria de videojogos como uma empresa que tentou se dar bem aconteceu ao contrário ela foi a falência e um dos jogos mais caros de todos os tempos e é isso eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um abraço um beijo no popô e tchau